Mas também nós estamos hoje comemorando lá, participando do 5º Congresso Missionário, lá em Manaus, no Norte. Congresso Nacional. É, é nacional, todo o Brasil está lá reunido, os bispos, nós queremos olhar também o que está acontecendo. E por isso nós vamos chamar agora o nosso querido Leandro Oliveira, que está lá e vai entrevistar, irá entrevistar o jornalista Fabrício Preto para falar então sobre este congresso, o que ele significa para nós, para o Brasil neste momento. Olá, bom dia! Bom dia, Leandro! O querido Leandro! Bem-vindo ao Sábado no Santuário. Bom dia, Padre Reinaldo, Padre Queimado, a todos que nos acompanham no Sábado no Santuário de hoje. Como vocês falaram, o 5º Congresso Missionário Nacional realizado neste ano na cidade de Manaus, capital do Amazonas. E eu colocaria para vocês que não existe hoje um lugar que poderia acolher melhor esse congresso do que a capital amazonense por tudo que essa região tem passado nos últimos meses em relação à seca, em relação à grande estiagem deste ano, recorde em mais de 120 anos de história. E quando existe uma crise de tamanha dimensão, os primeiros passos a serem dados são os da igreja. E vimos aqui em Manaus, no interior do estado também, uma igreja muito atuante. E por conta disso, é importante que os pés estejam sempre a caminho. Sobre o Congresso, eu converso agora com o Fabrício, como vocês disseram, jornalista das Pontifícias Obras Missionárias, que fala conosco. Fabrício, primeiramente, a abertura do Congresso foi ontem, né? Um chamado especial do Dom Jaime Spengler sobre os corações que ardem e os pés também que criam asas, né? O que significa essa mensagem em relação a uma igreja que está sempre prestes a sair. Bom dia pra você. Muito bom dia, muito bom dia a você da TV Aparecida. É uma grande alegria aqui em Manaus, a gente está sendo, como você falou, recebido por essa população. Ontem, na abertura do 5º Congresso Missionário Nacional, a gente teve essa feliz fala e participação do Dom Jaime Spengler e de todos que estão aqui nessa comunidade, hoje de fé, né? Essa experiência de fé e missão que já precedeu, começou na semana passada, com uma linda experiência missionária de alguns dos participantes e ontem, na sexta-feira, iniciou o Congresso oficialmente, né? Com mais de 700, 800 participantes do Brasil inteiro, refletindo esse tema, id da igreja local aos confins do mundo. É um chamado pra todos nós, como o Dom Jaime falou ontem, né? Pra que a igreja seja realmente mais missionária e é um chamado a todos, principalmente as comunidades locais, as paróquias, as dioceses, todos nós somos responsáveis pela missão que ultrapassa as paredes, os muros das nossas paróquias e é uma missão que vai ao mundo inteiro, até os confins do mundo. É um congresso nacional, as realidades do Brasil são muito distintas, né? Nós temos problemas diferentes, desafios diferentes em cada região e a igreja é preciso também essa união pra chegar a uma solução que atenda todas as comunidades, né? Qual a importância desse debate de hoje, né? O que você destaca pra gente nesse primeiro dia, realmente, de grandes debates aqui no Congresso desse ano? Muito bem, o tema de cada dia do Congresso traz uma temática específica com um conferencista, né? Que aprofunda e reflete o tema. Hoje a gente traz o tema que é o lema da campanha missionária ao longo desse ano, que é Corações Ardentes, Pesa Caminho, o mesmo lema do ano vocacional. Então a painelista de hoje, Irmã Zuleika, trouxe um pouco desses dados e dessa reflexão bíblica, dessa passagem bíblica, né? Pra que a gente possa, a partir da palavra de Deus, poder ao longo dos próximos dias refletir a importância da animação missionária na igreja, do mundo, na igreja do Brasil. Hoje, em particular, nesse sábado, é um dia especial, como vocês sabem. Todos os participantes, eles são acolhidos nas paróquias aqui da região de Manaus. Então é uma experiência de encontro, né? Com as famílias, com as comunidades locais. Então hoje a gente vai viver um pouco desse espírito ao longo da tarde, com a programação nas famílias no período da tarde. Então, com catequese dos bispos, com experiências missionárias, com atividades culturais. Então essa é um pouco da atividade do dia de hoje, de encontro, que é o dia de hoje, né? E são mais de 800 congressistas, né, esperados pra esse ano. Qual a expectativa para os próximos cinco dias, né, de debates, de encontros, também de comunhão, de muita partilha também em relação às ações da igreja e também aos ensinamentos? É um dia de encontro. Acho que a gente está muito vivendo esse espírito, assim, né? Ontem a gente viu essa beleza das pessoas que se reencontravam depois de algum tempo sem viver o congresso missionário, devido à pandemia que todos nós passamos, né? Então teve esse tempo prolongado. Mas ontem foi esse dia. A gente viu as pessoas se reencontrando, se abraçando, né? Do norte ao sul do Brasil. Acho que é um pouco isso. E eu acho que a riqueza que nós temos aqui das experiências missionárias, dos testemunhos de vida, das experiências de todos e todas que têm algo a oferecer pra igreja e que ao longo desses próximos cinco dias querem aprofundar essa discussão e, quem sabe, oferecer pistas pra igreja do Brasil na animação missionária. Abrice, muito obrigado a você pela sua participação, pelo seu tempo também. A gente vai continuar, é claro, aqui em Manaus acompanhando o congresso de hoje, sábado, até a próxima quarta-feira, no dia 15 também, trazendo todos os dias entrevistas ao vivo, um pouco também do que está sendo debatido e as ações da igreja também fora do congresso, conhecendo algumas comunidades locais aqui de Manaus. E você, é claro, é o nosso convidado a continuar conosco por esses cinco dias, esse momento de oração e também de partilha em relação a uma igreja missionária, uma igreja que se faz sempre em saída a favor da comunidade. Volto com você, Padre Queimado. Muito bem, nós temos aí alguns bispos também redentoristas, que Deus abençoe este congresso. Que coisa boa, gente. Vamos falar, sim, da missão. A missão é um chamado que Deus nos faz e todos nós precisamos responder este chamado. Tenha o coração aberto, hein, para responder aquilo que Deus deseja de nós. E aí E aí Obrigado.